Meu nome é Lucas Moraes Gale e eu vou apresentar o trabalho Moralidade, Crianças no Mundo Justo e Atitude Frente aos Direitos Humanos, que foi realizado a partir do Programa de Iniciação Científica do SEUB com apoio do CNPq e orientado pelo professor Dr. João Gabriel Modesto. Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos busca assegurar aos indivíduos um padrão de vida adequado e proteger os indivíduos de qualquer tipo de violação da dignidade ou opressão. No entanto, os indivíduos podem se posicionar em diferentes formas frente a tais direitos. Inclusive, é importante ressaltar a eleição de um presidente no Brasil, que tente a seguir uma agenda contrária aos princípios dos direitos humanos. De todo modo, uma pesquisa que foi conduzida no Reino Unido e Estados Unidos da América verificou que a moralidade apresentou melhor poder explicativo do que a posição política na atitude frente aos direitos humanos. Assim, o objetivo da presente pesquisa foi o de investigar o efeito mediador da moralidade e o efeito moderador das crenças no mundo justo na relação entre orientação política e atitude frente aos direitos humanos. Para isso, foi proposto um modelo de mediação moderada em que, quanto mais a direita, maiores os índices de tendência coesiva. A tendência coesiva corresponde a uma moralidade conservadora. Continuando, quanto maiores os índices de tendência coesiva, menor concordância com os direitos humanos. A moralidade mede a relação entre orientação política e os direitos humanos e as crenças no mundo justo apresentam o efeito de moderação, influenciando a relação mediada. A pesquisa contou com 204 participantes. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, o questionário foi elaborado pela Google Forms e divulgado por meio de mídias sociais e e-mails. Em primeiro lugar, os participantes responderam o questionário dos direitos humanos. Em seguida, responderam o questionário dos fundamentos morais, que engloba a tendência individualizante, mas observada em grupos liberais e, no Brasil, em indivíduos com uma orientação política mais à esquerda. Engloba também a tendência coesiva, mais observada em grupos conservadores e, no Brasil, em indivíduos com uma orientação política mais à direita. Também responderam a escala global de crenças do mundo justo e tem sido observado uma associação da dimensão global das crenças do mundo justo com a percepção de que os mais pobres não merecem os benefícios de políticas redistributivas ou orientadas para o bem-estar social. As crenças do mundo justo são as crenças que as pessoas têm que merecem e merecem o que têm. Por fim, responderam o questionário sociodemográfico, indicando orientação política, cedo 1, esquerda e 5, direita. Os dados foram analisados pelo SPSS, com o modelo 4 e 59 do processo. Em primeiro lugar, realizamos um tético relacional, identificando que a medida de direitos humanos apresentou uma relação positiva com a tendência individualizante, uma relação negativa com a orientação política, lembrando que a orientação política foi respondida de 1 a 5, sendo 5 direita, então quanto maiores os valores, mais a direita. A medida de direitos humanos também apresentou relações negativas com a tendência coesiva e crença do mundo justo. A medida de orientação política apresentou relações positivas com a tendência coesiva e crença no mundo justo e uma relação negativa com a tendência individualizante. Para o nosso modelo de mediação com a tendência individualizante, nós encontramos que, quanto mais a direita, menores os índices de tendência individualizante. No entanto, quanto maiores os índices de tendência individualizante, maior concordância com os direitos humanos. A tendência individualizante mediou a relação. De todo modo, cabe destacar que a orientação política apresentou um efeito direto nesse modelo de mediação, demonstrando que, quanto mais a direita, menor concordância com os direitos humanos. Para o nosso modelo com a tendência coesiva, nós encontramos que, quanto mais a direita, maiores os índices de tendência coesiva. Já no caminho B, o resultado foi marginalmente significativo e a tendência coesiva não mediou a relação. Mas também cabe destacar que a orientação política também apresentou um efeito direto nesse modelo de mediação, demonstrando que, quanto mais a direita, menor concordância com os direitos humanos. As crenças do mundo justo não apresentaram efeito de moderação. Em conjunto, os achados ressaltam que a esquerda e direita brasileiras seguiam por moralidades distintas, a relação dos fundamentos morais, a tendência individualizante com uma atitude mais favorável aos direitos humanos, a polarização política sobre os direitos humanos no Brasil, uma vez que a orientação política apresentou melhor poder explicativo do que a moralidade, e que futuras pesquisas podem investigar melhor as crenças no mundo justo na atitude frente aos direitos humanos. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado.